Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal, finalmente! Hoje vim trazer pra vocês um vídeo que também é muito útil. Nesses últimos meses aí eu postei várias listas pra vocês de maquiagens que são resistentes ao calor, enfim, que duram aí o dia inteiro, que resistem à guerra. Só que eu acabei esquecendo de fazer uma lista dos produtos que não resistem. Porque durante o último ano eu testei vários produtos, várias bases aí que não resistiram, né? Então, enfim, achei que faltou eu fazer essa lista, juntar todos aqui nesse vídeo e entregar de bandeja para vocês saírem correndo. Vou começar falando de bases. É claro que se vocês quiserem que eu faça um vídeo assim também de corretivo, comenta aqui muito o que eu vou trazer pra vocês. Como são bases que não deram certo pra mim, é óbvio que eu não vou ter mais, né gente? Porque todo produto de maquiagem que não dá certo pra mim eu passo pra frente, eu passo pra outras pessoas que vão conseguir usar. Então, eu vou colocando a fotinha aqui de cada uma que eu for falando, que eu não tenho mais aqui pra mostrar pra vocês, que vai ser praticamente toda. Enfim, gente, vamos começar com polêmica. Eu vou começar falando de uma base que, assim, me deixou muito triste dela não ter tido uma duração boa na minha pele, dela não ter tido essa resistência. porque eu gostei muito do acabamento da base, deixou minha pele belíssima ali na hora que eu apliquei, que é a base BT Skin da Bruna Tavares. Eu vejo que é uma base que é muito 8,80, sabe? Ou você ama, ou você odeia. Muita gente ama, mas eu percebo que a maioria das pessoas que amam essa base moram ali no sul e no sudeste, que é um clima mais fresco, mais frio, enfim, que você não precisa de tanto de uma resistência da base. Como eu falei pra vocês, a minha experiência com ela foi a seguinte. Apliquei, amei, achei que deixou a minha pele belíssima, um acabamento bem de base gringa mesmo. Só que, deu duas horas, a minha pele já tava oleosa. Eu senti que ela piorou a situação da oleosidade da minha pele, ela não ajudou a controlar. E também, ela não resistiu em nada ao calor, ela começou a abrir aonde eu tava suando. Tanto que no teste do carro, ela foi reprovada, assim como todas as outras bases que eu vou comentar aqui nesse vídeo pra vocês. Eu acabei não conseguindo usar essa base aqui por conta disso. É uma base que eu consigo usar ali só pra gravar, tirar foto e olhar. Porque quando tá muito quente, eu começo a suar, nem consigo, né? Vocês sabem como é que é aqui em Palmas, né, gente? Antes de você terminar a maquiagem, você já tá suando. Então, enfim, você precisa que realmente a base tenha essa resistência mínima ao suor. A próxima base também fiquei decepcionada, porque eu gostei muito do acabamento que ela deixou na minha pele. Ela cobre, mas ela deixa um efeito mais natural, ela não marca linhas, enfim. Ela deixa a pele bem bonita. E ela é muito acessível, que é a base fluida da Ludurano. Que Ludurano, gente? Eu tô com um negócio de falar Ludurano. É Luizance. Que é a base fluida da Luizance, tá? Eu não lembro se eu cheguei a fazer resenha dessa base aqui pra vocês. Novamente, quando eu aplico, a base fica muito bonita. Eu gosto bastante do acabamento. Mas, além dela não segurar e controlar a oleosidade, eu nem sei se isso é promessa dela, mas como a minha pele é oleosa, eu vou sempre estar falando sobre isso pra vocês, sobre esse quesito oleosidade. Então, além dela piorar a oleosidade do meu rosto, deixar ele oleoso mais rápido, ela também não tem nenhuma resistência ao suor. Então, enfim, abre tudo, sai conforme as horas, e sai, assim, muito rápido. Ela acaba não tendo nenhuma duração na minha pele, no calor, né, gente? A próxima base, eu confesso que eu já testei, ciente de que tinha grande chance de não dar certo, e realmente não deu, que é a base Satin, Satin, da Vizela. Essa cinta é resenha que eu lembro que eu fiz, mas ela já veio com essa proposta de ser uma base mais hidratante, com esse acabamento mais natural, e ela não falou nada com relação à oleosidade, e nem com relação à resistência e alta duração. Então, enfim, já testei sem grandes expectativas, e realmente as minhas poucas expectativas foram confirmadas com ela, porque realmente é uma base que tem uma baixíssima duração na minha pele, ela tem uma cobertura bem leve, bem natural, bem bonita. Acredito que o pessoal aí da pele seca, normal, da pele madura, vá gostar do acabamento que ela deixa na pele. Assim como as duas últimas que eu mencionei pra vocês, são bases que também ficam muito bonitas nesse tipo de pele. Além dela também piorar a oleosidade do meu rosto, ela também não teve nenhuma resistência ao suor, e eu confesso que eu fiquei surpresa, porque todas as bases que eu já testei da Visela, incluindo o BB Cream, são super resistentes, todas passaram o teste do carro. Então, no fundo, eu tinha uma esperançazinha ali, de que pelo menos nesse quesito, ela ia atender, ela ia ser aprovada, mas, infelizmente, nem nesse quesito ela me agradou. Então, enfim, é uma base que sai muito rápido, que não tem resistência e nem duração, e por isso que ela está nesse vídeo. A próxima base, eu confesso que foi muito decepcionante pra mim, porque essa sim, eu criei uma altíssima expectativa, porque estava todo mundo falando muito bem dela na internet, inclusive pessoas que moravam no calor e tem a pele oleosa. Falei, gente, chocada. Porque assim, é uma base que tem essa proposta de ser uma base mais hidratante, né, esse acabamento. Só que, como eu tinha visto muitas resenhas positivas de quem tem pele oleosa e de quem mora no calor, eu pensei, nossa, vai dar certo. Spoiler, não deu. Estou falando da base tint da Rubikissis, deixa eu só confirmar se é esse nome mesmo, porque, né, quase que eu acertei, mas é a base skin tint fluida da Rubikissis, e eu também fiz resenha pra vocês em uma dessas semanas da base da vida aí. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga mais uma semana da base, comentem que também comenta qual base que você quer que eu teste aí, dessas que lançaram. Inclusive, estou testando hoje a nova da Mari Maria, tá? A reformulada. Então, essa já é certeza que vai ter resenha, porque eu já estou testando. Mas, enfim, voltando pra base da Rubikissis, foi uma base que me agradou muito no acabamento. É uma base que tem um acabamento muito confortável, muito bonita, uma cobertura também bem satisfatória, deixa a pele lindíssima quando você aplica. E aconteceu um fato muito curioso com essa base, que foi, acho que a única base dessa lista que aconteceu isso. Porque, na teoria, ela passou no teste do carro. Porque quando eu fiz o teste do carro, e eu sequei ali com o papel, não saiu. Só que, quando eu fui morar no espelho, ela começou a abrir toda onde eu suei. Então, eu não entendi o que que rolou. Eu só sei que ela não saiu no papel, mas ela saiu do rosto. Ela deixou um acabamento muito feio aqui, principalmente aqui na região do bigode, aqui no queixo, que é onde eu suro mais, né? E também não ajudou na questão da oleosidade. Eu não acho que ela piorou tanto esse quesito, mas ela não controlou, o que eu já esperava também, porque não era promessa dela. Mas, como eu falei pra vocês, eu já tinha visto pessoas de pele oleosa elogiando muito. Então, enfim, achei que ia ter uma ajuda com relação a isso. Só que, o que realmente me decepcionou muito foi a duração dela, e esse fato dela abrir, sabe? E ela deixou o acabamento muito feio. Eu acho que, de todos assim, não, tem uma que chega a ser pior que a próxima que eu vou falar, mas ficou realmente visível ali, a base saindo onde estava suando, sabe? Então, enfim, por isso que eu não gostei dessa base. A próxima, já vou logo emendar nela, porque, se eu não me engano, eu até testei na mesma semana, e essa, também, eu tinha altíssimas expectativas nela, não por resenhas do que eu vi, mas, porque todas as bases que eu testei dessa marca, eu gostei muito, nunca me decepcionaram, e sempre cumpriram todas as promessas. E essa base, ela não veio humilde nas promessas, ela prometeu controle de oleosidade, ela prometeu longa duração, ela prometeu resistência, ela prometeu tudo, que eu quero em minha vida. E ela não cumpriu nada. Inclusive, ela ainda prometeu alta cobertura, que eu acho que ela não tem, para mim, é uma base de baixa média cobertura, que é a base Glam Skin Control, da Eudora. Essa foi uma base lançada, para o povo da pele oleosa, então, assim, por isso que eu estava com expectativa altíssima, porque, foi pensada na gente. E ela prometia, incríveis 16 horas, de controle de oleosidade, que no meu caso, gente, não chegou nem a 4 horas ali. E olha lá, se chegou a tudo isso. Além dela prometer esse controle de oleosidade, ela prometia, sim, ser resistente a suor, e ela não foi, gente, porque ela abriu durante o dia, ela não teve nenhuma resistência, ela não teve longa duração. A própria outra base que eu achei na linha Glam, eu uso no meu curso de pele à prova de fogo, porque ela é super resistente, e ela é incrível, ela tem uma longuíssima duração, principalmente, para quem tem pele seca, a normal. Então, por isso que eu estava com essa expectativa altíssima, porque eu já estava acostumada, a ter uma alta qualidade, em bases da Eudora, entendeu? Bisteza, Eudora, volte com a Aqua Tint, por favor, nunca te pedi nada. As últimas duas bases, que eu tenho para falar para vocês, são até lançamentos desse ano, olha só ela atualizada no rolê. Mas, enfim, gente, eu recebi, eu ainda não cheguei a fazer resenha para vocês, se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha mais detalhada, mas eu já vou atualizar, que elas estão nessa lista aqui, infelizmente. A primeira delas, é a base hidratante, de efeito natural, da marca City Girls. As duas, são bases bem baratinhas, bem acessíveis, e essa base, ela, né, como o próprio nome diz, ela promete ser uma base hidratante, de efeito natural. Então, ela tem ácido hialurônico, e vitamina E na formulação. Eu abri aqui o site, para pegar as promessas dela certinho, para falar para vocês, ela promete ter uma resistência à água, e ter uma ótima duração. Realmente, ela deixa um acabamento muito bonito, mais uma base dessa lista, que me agradou muito nesse quesito ali, quando você aplica, tem uma cobertura média, que é muito satisfatória, e que deixa um acabamento, que fica super confortável, sabe, fica realmente uma pele bonita, me lembrou bastante, o acabamento que a base da Luizance deixa também. Foi uma base que me decepcionou, porque, apesar dela prometer essa resistência à água, que eu não cheguei a testar, ela não resistiu ao suor. Então, eu acabei fazendo um teste aqui com ela, eu apliquei, e aí eu treinei, e a base saiu inteira, assim, foi um desastre. Ela não saiu pouca no papel, ela saiu muito no papel. Felizmente, é uma base que acabou não tendo, essa longa duração na minha pele, e essa resistência ao suor, e ao calor. A próxima base é a base Seja Intense, da Marquette. Gente, quando o pessoal da Marquette entrou em contato comigo, eu fiquei em choque, assim, fiquei muito feliz, porque era uma marca que há muitos anos eu não ouviu falar, e pra quem aí é das antigas da internet como eu, do início aí da maquiagem nacional, era uma marca muito famosa e muito conhecida na época. Inclusive, toda vez que eu escuto esse nome, só me vem os tutoriais da Lu Ferraz em mente, porque a Lu usava muito Marquette antigamente. Fiquei muito feliz que a marca ressurgiu em 2024, e está aí lançando maquiagens novas, e eles me mandaram a base Seja Intensa, que é uma base que promete ter um acabamento semi-mate, com alta cobertura, e ter essa textura mais fluida. Eu até pesquisei aqui na internet, pra ver se ela tinha alguma promessa, com relação à duração ou resistência, ela não fala nada. Inclusive, até fiquei impressionada com o preço, tá? Que ela tá o dobro do que a base da City Girls tá custando. Então, ela tem uma média de preço de 40, 45 reais, o que, né, não é tão baratinho assim, não. Aconteceu a mesma coisa, né, que aconteceu com a maioria dessas bases aí, que eu gostei muito do acabamento. Ela realmente tem uma cobertura que é bem satisfatória. só que ela não resiste em nada ao suor. Inclusive, eu até vi a minha amiga Jessica May, que comentando sobre ela no Instagram, que ela também recebeu, também testou. E na Jessica, que mora lá em Curitiba, ela também teve esse mesmo problema, com relação à duração e resistência, e ela acabou saindo, onde a Jess suor. Imagina, se no calor de Curitiba, ela não resistiu. Imagina no calor de Palmas, gente. E é isso, gente. Essas são as bases que não deram certo pra mim. Lembrando, novamente, que essa é a minha opinião pessoal, tá? Para o meu tipo de pele, para a minha realidade, para os meus testes. A galera da internet acaba levando pro coração quando você fala mal de uma base que eles amam. Então, paz! Não é porque não deu certo pra mim, que não pode dar certo pra vocês. Então, tá tudo certo. Estou aqui para compartilhar a minha experiência, e eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com as amigas que precisam, conhecer essa listinha aí. E muito obrigada por assistirem. Um beijo, e até a próxima. Tchau!